Eu não tenho nenhuma casa, mas hoje eu vou fazer uma na cabeça do Iron Golem. E pra eu fazer isso, é só eu jogar o Manderpil lá. Ai, fez cosquinha. E nossa, olha como a cabeça dele é toda feia e estranha. Então quer saber, a primeira parte da minha casa que eu vou fazer aqui vão ser as paredes. E eu vou fazer ela usando esses blocos aqui de madeira. O Cadris é muito pobre, ele nunca vai ter uma casa melhor que a minha. Ah, eu vou sim, e pra conseguir isso, eu vou construir todas essas partes da casa. Então já deixa eu começar pelo quarto. Pra fazer ele, eu vou colocar uns tapetes aqui em volta. E desse lado de cá, eu vou colocar uma mesa com o meu computador. Que vai ser onde eu vou gravar os vídeos. Eu vou até colocar aqui um ventilador do lado. Pra quando tiver calor, eu ainda conseguir gravar. Agora aqui eu venho e coloco uma cadeira pra eu ficar sentado. E coloco até o meu videogame aqui. E olha, essa barra aqui em cima, ela mostra o quanto falta pro meu quarto ficar pronto. E ainda não tá nem perto do final. Pra ela ficar melhor então, eu preciso tá decorando mais o meu quarto. Por isso eu vou fazer aqui uma parede. Eu não quero ele na minha cabeça. Mas o que é isso? Por que tá tremendo tudo? Nossa, passou. Mas que negócio estranho. Deixa eu terminar de fazer aqui a parede. Agora aqui eu venho e coloco uma porta. E coloco mais uma mesinha aqui com um aquário. E com o meu brinquedo favorito, um boneco Cadris. Agora sim, a barrinha chegou no final. E o meu quarto ficou pronto. Mas se ele não terminar todas as partes em uma hora, eu vou explodir o lobinho dele. Porque ele vai ser um pobre sem casa. E não vai merecer ter um animalzinho. Ai galera, eu tenho que conseguir fazer isso rápido. Então já deixa eu ir pro próximo, que é a cozinha. Pra fazer ela então, eu vou colocar até uma mesa bem aqui no meio. E vou colocar as cadeiras aqui em volta. Pra conseguir sentar e comer a comida. Agora eu venho aqui nesse canto e coloco a pia. E também coloco a bancada. Pra aquela barrinha subir mais. Outra coisa que toda casa tem, é um fogão. E eu vou colocar até uma fornalha de ferro aqui do lado. E um fogão de verdade. Nossa, só com isso a barrinha já chegou na metade. Mas eu ainda vou vir aqui e vou colocar mais uns itens. Tipo, essas panelas. Esses trascos aqui de mel. E até umas decorações aqui na mesa. Eu vou colocar uns bolos aqui. Nossa, que bolo bonito. Só de colocar ele, a barrinha subiu muito. Mas eu ainda vou colocar aqui em cima do fogão a panela. Eu é que não vou deixar esse cara exterminar essa casa. Por isso eu vou acabar com esse golem agora. Toma essa, golem, toma essa. Agora eu vou colocar aqui no... Ué, o que que aconteceu? Por que que aqui tá ficando preto? O golem, ele tá quase morrendo. Eu não posso deixar ele morrer, senão eu vou ficar sem casa. Pera, eu tenho que salvar ele. Eu tenho aqui uns blocos de ferro. Eu vou clicar aqui com esses cerros nele. Pra daí regenerar o golem. Olha, ele tá regenerando. Ai, parece que ele não morre. Ai, ele tá regenerando rápido demais. Ah, minha espada até quebrou. Eu vou tentar de outro jeito. E agora parece que ele não tá mais tomando dano. Eu posso vir aqui então e terminar a minha cozinha. Eu já vou colocar então aqui uma cadeira de criança. E na bancada eu vou colocar essa cestinha de abóbora. E olha, falta muito pouco pra barrinha chegar no final. Então pra fazer ela chegar, eu vou vir aqui na minha geladeira. E vou colocar essas comidas aqui dentro. E olha com isso, eu já consegui fazer a cozinha também. Mas agora a próxima que eu preciso fazer é a sala de jogos. Em 50 minutos o lobinho do Cadres vai pelos ares. Até porque ele nunca vai conseguir fazer uma casa mais bonita do que a minha. Então eu já vou deixar essa televisão aqui ligada pra quem quiser assistir a algum programa de TV. Aqui atrás eu vou colocar um mega trampolim. Eu consegui ficar pulando. E eu ainda vou colocar um quadro aqui pra quando eu quiser pintar alguma coisa. E vou até colocar aqui mais um monte de brinquedo. Vai ter uma arminha de brinquedo, um spinner e até uma mini casinha. Já que eu não consegui derrotar aquele Iron Golem com a minha espada de diamante. Eu vou fazer uma armadilha pra ele bem aqui. Agora aqui embaixo eu vou encher de cinhos de ferro desse jeito. E agora eu vou cobrir a parte de cima com essa grama falsa. E pra atrair o Iron Golem pra cá eu vou usar essas flores. Porque eles gostam muito delas. Então eu vou fazer um rastro delas desse jeito. E agora é só esperar aquele Iron Golem besta cair ali. Mas não deixa eu perder tempo que a barrinha tá perto do final. Então eu vou colocar até aqui um drone. Pra quando eu quiser brincar eu consigo até sentar em cima dele de tão legal que esse drone é. Mas aqui no canto eu vou colocar umas barreirinhas também. Pra fazer tipo uma escadinha. E tá dando pra subir bem alto. E vou colocar até aqui um fundo verde. Porque se eu puxar ele bem pro alto. Eu consigo ficar aqui na frente e ir com um clique. Eu vou pra qualquer lugar que eu quiser. Olha só eu tô em Paris se eu clicar. Eu tô na praia agora. Olha o Iron Golem já viu as flores. Vai vai pega tudo Iron Golem vai. Nossa ele tá tão perto do buraco. Vai vai vai. Bom ele caiu. Agora esse Iron Golem já era. Quer ver ele já vai dar todo quebra. Ué ele nem tá tomando dano. Espera ele tá gostando dos espios de ferro. O que que é isso? O que que é isso? Por que que tá saindo coração? Tá saindo coração de dentro do golem. Ai eu não quero nem saber o que que esse golem tá fazendo viu. Ah não não acredito. Eu devia ter usado lafa. Ainda bem que parou de sair. Mas como só falta pouquinho pra sala de jogos ficar pronta. Eu vou vir aqui então e tá colocando umas cadeiras. Pra quem ficar cansado conseguir sentar. E olha só com isso. A barrinha já chegou no final. Mas ainda falta eu fazer uma piscina. Uma sala e até uma sala secreta. Mas o próximo é o banheiro. E pra eu fazer ele eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é fechar uma parede né. Porque ninguém pode ver do lado de fora o que a gente faz aqui dentro. Porque é meio fedido. Mas aqui na parte de dentro eu também vou colocar uma lata de lixo que todo banheiro tem. E vou colocar até um espelho. Não. Aqui não. Você vai ficar bem nesse canto. Agora desse lado de cá eu puxo uma parede mais pra cima e coloco o chuveiro aqui. E o legal é que se eu clicar ele até sair água. Mas pra ficar mais parecido ainda eu ainda vou colocar esses vidros aqui. E vou colocar uma privada aqui do lado. Eu também consigo sentar nela. Ah já que nada dá certo eu vou colocar lava no pé desse golem. Eu quero ver ele sobreviver ao fogo. Ai ai ai. Mas o que que é isso? Começou a pegar fogo do nada aqui dentro. E o pior é que eu não paro de pegar fogo. Eu vou morrer. Eu preciso dar um jeito de estriar. Calma já sei. Eu vou clicar aqui no chuveiro pra cair água em mim. E ai eu parar de pegar fogo. Nossa. Essa foi por pouco. Pera aí ele não tá nem tomando dano pro fogo. Ai esse era um golem parece imortal. Mas deixa eu tirar esse fogo daqui. Porque eu não sei porque que ele apareceu do nada. Mas agora deixa eu fazer a pia do banheiro aqui. Que eu vou colocar até um baúzinho. Que vai ser onde vai tá os sabonetes. E como não falta muito pra barrinha chegar no final. Eu ainda vou colocar esses tapetes. Vou colocar um cesto aqui de roupa suja. E vou quebrar até aqui desse lado de cá. Pra eu colocar uma janela. Mas pera aí. Por que que ainda não tá completo? Ainda falta um pouco. Só que não tem mais o que colocar aqui. Pera. Na verdade tem. Eu esqueci. Eu tenho que colocar a porta. Agora sim a barra chegou no final. Ei cadrinho. Só mais 43 minutos. Eu vou explodir você. Porque o seu dono não consegue ter uma casa bonita. Mas agora o próximo que eu vou fazer. Vai ser uma piscina. E eu vou fazer uma piscina muito grande. Pra fazer ela. Então eu tenho que puxar esses blocos. Bem pra cá. E aqui tá fechando. Pra não ter risco de vazar pra fora do golem a água. Agora eu vou vir aqui no meio. E encher de água. Pra fazer a minha piscina. Eu não vou deixar nenhum lugar sem água. Só falta mais 30 minutos. Pra eu explodir o cachorrinho do Gades. Pera. Eu escutei ele falando que tá colocando água dentro do Iron Golem. Iron Golem. Você quer que ele coloca água na sua cabeça? Não. Eu não quero. Xira ele daqui. Pode ficar tranquilo que eu tenho plano. Mas pra isso eu preciso fazer um portal pro Nether. Agora Iron Golem. É só você entrar aqui. Agora eu quero ver o Cadres terminar essa casa dele. Ai. Eu tô quase terminando de encher ela. Que isso? A água sumiu do nada. Ela fez barulho como se tivesse evaporado. Que estranho. Deixa eu vir aqui e colocar mais uma água. Ela sumiu também. Por que eu não tô conseguindo colocar água aqui? Ah. Deixa eu subir aqui no olho do Golem e ver onde que ele tá. Por que que o Golem entrou no Nether? Ai. Fui o Kai. Fui o Kai que colocou ele lá. Ah. Mas quer saber? Uma coisa que o Kai não espera. É que eu vou dar um comando pro Iron Golem voltar pro mundo normal. É só confirmar. E aí ele já deve ter voltado. Ué. Cadê o Golem? Mas deixa eu ver se agora eu consigo colocar água. Aí. Agora tá dando certo. Eu vou conseguir encher a minha piscina. Mas pra deixar ela mais legal ainda. Eu vou fazer umas decorações aqui. A primeira vai ser de uma boia. A segunda vai ser de um radiozinho. Que vai ter aqui do lado pra quem quiser ouvir música. E eu vou colocar até esses blocos aqui. Porque vai ter uma correnteza de água que vai ser jogada pra cá. Vai ficar muito bonito. Pra eu fazer ela então. Primeiro eu preciso colocar água aqui em cima. E ela já tá girando. Só que pra ela girar de um jeito mais bonito e mais legal. Eu vou tapar água aqui do canto. Pra daí ela só cair aqui no meio. E como não falta muito pra barrinha chegar no final. Eu vou colocar um mini trampolim aqui do lado. E vou colocar também algumas decorações. E olha só falta eu colocar mais um item. Pra minha piscina ficar pronta. E eu vou colocar ele bem aqui no meio. Que vai ser uma fonte de água. E olha com isso a barrinha já chegou no final. Só que eu já tenho que ir pro próximo. Porque o meu lobinho não tem muito tempo. Só mais 13 minutos e o cadrinhos vai pelos ares. Eu vou até colocar mais uns dinamites aqui atrás. Porque eu quero muito ver esse cachorrinho explodindo. Então agora o próximo é a sala. E pra eu fazer ela eu vou colocar uma mesinha aqui na frente. E também vou colocar uma mesinha nos sundos. E eu vou até vir aqui e colocar uma televisão. Só que essa daqui não funciona. Mas não tem problema. Porque eu vou colocar até mais decorações aqui do lado. Onde eu posso tá guardando uns itens. Outra coisa que eu vou colocar aqui na minha sala. Vai ser assistante de livro. E mais um sofazão aqui do lado. E quer saber? Já que eu coloquei um sofá daquele lado. Desse de cá eu vou colocar duas poltronas. E eu vou até deixar uns livros aqui. Pra quem quiser ler. Ai eu queria tanto ter um livro do Cadres também. Mas eu acho que ninguém ia querer. Até porque se alguém quisesse ia comentar aqui embaixo. Ah mas eu não posso desanimar. Eu vou decorar mais ainda a minha sala. Eu vou colocar essas bancadas aqui. Vou até colocar umas tochas. Pra esquentar quem tiver com frio. Eu vou tentar atrapalhar ele mais ainda. Eu vou fazer um canhão que vai jogar esse arongole lá pra cima. Peraí, jogar aqui? Não, eu não falei nada não. Eu não falei nada não. Deixa eu só começar a cavar aqui ao redor de você, tá bom? Tá bom. Agora eu só preciso colocar água nesses lados. E colocar esses ejetores. O que você tá fazendo? Ah, eu tô fazendo uma casa pra você. Bem bonita. Ah, obrigado. Você é muito gentil. Agora eu preciso passar a redstone em cima de todos esses ejetores. E agora eu vou encher tudo de dinamite. Agora eu só preciso apertar esse botão. Você tá preparado? Preparado pra quê? Ai, que isso? Do nada eu vim parar aqui em cima. Ai, mas eu tô caindo. Nossa, quase que eu morri. O que que tá acontecendo com esse golem? Acho que eu fui escolher justo o golem mais louco pra eu entrar na cabeça, viu? Ai, mas de novo você não tomou nenhum dano. Ah, mas não falta muito pra eu terminar de fazer a minha sala. É só eu colocar esses armariozinhos. Olha, a minha sala também já ficou pronta. Mas agora o último que falta eu fazer é a minha sala secreta. Mas eu tenho que fazê-la rápido. O meu lobo só tem mais três minutos de vida. Ah, só faltam mais três minutos, cadrinhos. E não precisa ficar com medo. Esse fogo não vai te queimar. Só vai acender a dinamite. Então deixa eu colocar essa parede aqui de ferro reforçado. E aqui na frente tá colocando uma porta com senha. E a senha vai ser muito difícil. Vai ser impossível de alguém decorar isso daqui. Só eu vou saber. Mas caso alguém ainda consiga entrar, eu vou colocar bem aqui na frente uma mina. Já se a pessoa tiver despercebido, ela explodir. E bem dentro desse baú aqui, eu vou fazer uma armadilha. Porque nele eu vou colocar essa mina. E ativa quando a próxima pessoa abrir esse baú. Até porque os meus itens aliosos mesmo vão ficar aqui dentro. E a senha vai ser 1478. Agora eu posso colocar todos os meus diamantes aqui. Eu até vou colocar umas espadas aqui do lado. Mas quer saber, isso daqui tá muito seguro. Mas não tem nada de secreto. Por isso que a barrinha quase não evoluiu. Pra eu deixar isso daqui muito secreto então, eu vou camuflar essa parede usando uns blocos de madeira. Pra parecer que a minha casa acaba aqui. Só que desse jeito todo mundo vai desconfiar que tem algo, né? Isso daqui tá muito suspeito. Pra então parecer que desse lado aqui não tem nada. E eu vou fingir que aqui é uma escada que me leva pra cima. Pra ela ficar bem realista, eu preciso colocar todos os blocos aqui subindo mesmo. Já que a altura não conseguiu derrotar esse Iron Golem, eu quero ver ele sobreviver a uma catapulta. Mas pra isso eu preciso colocar uma pedra bem aqui. E agora eu preciso puxar essa parte bem pra trás. Agora é só eu mirar nesse Iron Golem. Toma! Boa! Acertei! O que que é isso? O que que é isso que apareceu aqui em cima? Por que que tem uma pedra aqui? Ai galera, eu tenho que pegar a minha picareta e tirar isso. Por ter aparecido isso, a minha barrinha caiu tudo. Eu tenho que tirar esses blocos pra fazer ela voltar pra cima. Será que esse Golem aqui comeu uma pedra? Não é possível. Esse Golem é muito burro mesmo, viu? Agora ele não vai ter tempo de tirar toda aquela pedra de dentro do Iron Golem. Ai galera, quebrar todos esses blocos aqui vai ser impossível. Eu só tenho mais 50 segundos. Aqui no meu Ender Chest, eu sempre guardo uma picareta de Obsidian. E ela é muito, mas muito mais rápida do que qualquer picareta. Olha só, com isso daqui eu vou conseguir quebrar tudo muito fácil. Só falta mais esses últimos blocos. E boa, quebrei tudo. Deixa eu vir aqui então e terminar a minha escada, porque eu não tenho muito tempo. Mas olha o bom, é que a cada bloco que eu coloco, sobe bastante ali em cima a barra. Se eu terminar de fazer essa escada aqui a tempo, eu vou conseguir salvar o meu lobinho. Só falta então eu terminar de colocar esses últimos blocos. Agora aqui em cima. E tá fechando aqui o canto com os blocos de pedra que eu peguei. Mas peraí, eu terminei de fazer toda a escada. Mas a barrinha não chegou no final. Calma, já sei, deve ter sido esse bloco que eu esqueci. Se eu quebrar ele, a barrinha deve chegar no fim. Vai lá, quebra, quebra. Ela evoluiu mais um pouco, mas ainda não chegou. Mas calma, eu já sei o que fazer. Essa escada aqui não tá tão secreta, porque ela não tá levando pra lugar nenhum. Por isso eu vou subir aqui em cima. E vou começar a espalhar uns baús pra parecer que aqui é uma sarinha de baús. E que realmente faz sentido alguém querer chegar aqui. Eu só preciso colocar mais esses. E olha, a barrinha chegou no final. Para, 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 para. Eu consegui fazer tudo na minha casa. Eu não acreditei em você, eu consegui fazer ele sim. Você vai vir aqui comigo e entrar dentro da cabeça do golem. E aí você vai ver que é verdade. Olha, é só você chegar aqui e jogar a Enderpeel na cabeça dele. Ai, não é possível, é verdade mesmo. Sim, eu falei pra você. Ah, eu não acredito que eu não conseguia acabar com que ele era um golem. Eu detentei tudo. Pera, então tudo aquilo foi você? Foi. Ah, mas então agora você vai ver. O Kai ficou dentro do golem. E agora eu vou pegar esse míssel. E tá atirando no golem com o Kai dentro. Nossa, olha a explosão desse míssel. Tá sendo tudo destruído. E nossa, o golem não sobreviveu. Ai, nem eu, nem eu. E com isso eu me vinguei do meu amigo. E se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Fui.